A Constituição Brasileira prevê que os municípios são obrigados a gastar 15% do seu orçamento na saúde. Nenhum município do Brasil consegue isso. Todos gastam mais de 20%. No meu caso, cheguei a gastar 36%. Isso significa o seguinte, quem faz saúde é o município, quem atende a população é quem está mais próximo. São os vereadores, são os secretários de saúde e é o prefeito. Por isso, não é justo que 30% de todo o sistema SUS seja pago pelos municípios e eles recebam apenas 16% das verbas. Nós temos que mudar essa equação. Esse é um compromisso firme que levarei para o Senado, inverter essa equação. Obrigar que a União repasse de todo o sistema único de saúde 30% para os municípios brasileiros. Legenda Adriana Zanotto